E aí, meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional desde lá do ensino médio, né, do finalzinho do ensino médio até os dias de hoje, né? Então, talvez esse vídeo possa te ajudar e possa esclarecer algumas dúvidas que muita gente me pergunta lá no Instagram. Vamos lá? Bom, eu preciso comentar sobre o finalzinho do meu ensino médio, que foi bem caótico. Por que eu estou falando isso? Eu, na verdade, sempre fui uma pessoa que odiava estudar. Se eu pudesse ficar em sete matérias de dependência, de recuperação, eu ficaria, eu nunca liguei para os estudos. Meus pais nunca me cobraram, eles só falavam o seguinte, olha, você tem que passar de ano, não importa, só quero que você passe de ano. E aí, né, eu estudava, ficava na média, mas assim, nunca fui fã de fato de estudar alguma coisa. E aí, em 2010, eu me matriculei na universidade, né, na Uniswam. Eu fiz o vestibular, eu não cheguei a fazer o Enem porque eu cheguei atrasada no Enem. Isso é uma história bem engraçada, até porque minha mãe faz bolo para fora e no dia do Enem, ela pediu para o meu pai entregar um bolo para ela. E ela falou a seguinte frase, Nilson, leva as crianças para fazer o Enem primeiro, depois você entrega o bolo. Meu pai fez totalmente ao contrário. Ele primeiro levou o bolo e depois levou a gente para fazer a prova do Enem, obviamente a gente chegou atrasado. Mas assim, ele ficou super chateado na época, ele ficou bem bravo, bem bravo, porque ele chegou até a discutir com a minha mãe, enfim. Mas hoje está tudo bem. Mas foi engraçado porque, assim, tudo tem um sentido. Na época eu poderia ter ficado chateada, poderia ter ficado triste, mas não, eu não liguei. Olha que louco, porque talvez se eu fizesse o Enem, nada disso hoje estaria acontecendo comigo. É muito doido, né. Tudo tem uma explicação, mas enfim, vamos voltar ao assunto. Aí beleza, eu fiz o vestibular e aí eu ficava muito em dúvida entre contabilidade, administração, biologia e fisioterapia. As áreas são totalmente diferentes, mas no final eu acabei optando pela fisioterapia. Não porque eu sempre quis ser fisioterapeuta, mas porque meu irmão, na época eu tinha uma namorada, que fazia fisioterapia e falava super, assim, animada da FIV e tal. E hoje em dia eu ainda mantenho contato com ela, ela é fisioterapeuta, uma fofa inclusive. Mas para vocês verem que eu estava mais perdida do que, sei lá. Mas enfim, aí beleza, me inscrevi na faculdade e entrei lá no primeiro período da faculdade. Como eu disse, eu era uma aluna mediana, eu não gostava de estudar. Obviamente as minhas notas eram sempre na média, 6, 7, nunca nada além disso. E aí eu passei esse primeiro período dessa forma, né. Eu tive anatomia, empreendedorismo, mas nunca fui uma aluna de estudar no primeiro período. No segundo período eu tive uma matéria que foi a que me despertou para a neuro. Que o nome da matéria na época era controle e aprendizado motor. E era como se fosse uma neuroanatomia. E aí, essa matéria, a professora, eu adorava o modo que ela explicava. E ela falava da neurociência, ela falava do cérebro, das divisões do sistema nervoso. E sempre no final da aula, ela sempre falava de iniciação científica. Olha galera, tá rolando vaga de iniciação científica, vai rolar prova. E como eu não trabalhava, né, e um parêntese aqui, a minha mãe, ela pagou minha faculdade, né, nos dois primeiros períodos e eu para tentar ajudar vendia chocolate. Eu fazia trufa, ela me ensinou a fazer as trufas e eu fazia trufa para poder ajudar a pagar a faculdade. E, assim, a bolsa, essa vaga de iniciação científica rolava uma bolsa. Então, eu me candidatei pensando em pagar menos. Então, assim, eu nunca foquei, de fato, em estudar. Eu sempre focava em economizar, fazer minha mãe, tentar ajudar minha mãe, né, a pagar menos a faculdade, enfim. E aí, eu fiz a prova, não sabia nada de inglês e eu tinha que traduzir um resumo em inglês de um artigo. E eu fiquei desesperada, achei que eu não fosse passar, mas no final das contas, tudo deu certo, né. Tinha que ter um CR na média. E, como eu sempre fui uma aluna da média, eu consegui passar. E aí, entrei na iniciação científica. E, se você aí está na faculdade ainda, você sabe o quanto que é difícil ter uma faculdade que tenha a iniciação científica, né. E a Unison é uma das poucas faculdades aqui no Rio de Janeiro que tem a iniciação científica. Lembrando que ela é uma faculdade particular, então isso se torna muito mais difícil. É, mas tudo bem. É, e aí ganhei uma bolsa de iniciação científica, onde eu era dedicação, né, dedicação exclusiva. Eu sempre estava envolvida nos projetos, eu sempre estava envolvida com os professores e eu estudava à noite. Então, eu passava a minha manhã e a minha tarde envolvida em projetos e à noite que eu ia para a sala de aula estudar. Isso tudo aconteceu no segundo semestre, né. No terceiro semestre, eu já tinha finalizado a matéria de controle motor e a professora falou que, além de eu fazer a iniciação científica, né, eu já estava nesse meio da iniciação científica, ela comentou que abriu uma vaga de monitoria. E aí, essa vaga de monitoria também rolava a bolsa e eu resolvi me candidatar e conseguir uma bolsa. Na época, eu acumulei essas bolsas e desde o terceiro período da faculdade eu pagava 20 reais. Então, assim, para minha mãe era difícil pagar a faculdade, então eu tentei correr atrás de todas as formas e conseguia pagar 20 reais, gente. 20 reais. Paguei do terceiro período, se eu não me engano, até, sei lá, o décimo período da faculdade. Então, assim, isso porque eu me dedicava, eu ficava na faculdade sempre, sempre estava na monitoria tirando dúvidas, sempre estava coletando dados na iniciação científica e aí um parênteses é que a iniciação científica mudou o meu jeito de me olhar depois que eu me formasse. Por quê? Quando eu entrei na faculdade, eu pensava em, ah, eu vou abrir uma clínica e vou atender todo mundo e vou me especializar em um milhão de áreas, né? Porque eu achava que quanto mais especializações você tinha, melhor. Só que, quando eu entrei na iniciação científica, eu vi que o fisioterapeuta podia fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e eu nem sabia que eu podia ter acesso a isso, porque eu nunca estudei, né, antes disso, sempre larguei de mão meus estudos. E aí isso começou a me despertar, isso começou a fazer com que eu gostasse de estudar. E quando eu entrei pra neuro, eu me encantei, depois daquela aula do meu segundo semestre, eu me encantei pela neurologia de uma forma que eu só comprava o livro de neuro e eu já estava decidida a seguir neuro pro resto da vida. Então, assim, pra quem me pergunta como que aconteceu, eu só sei que aconteceu, eu só sei que foi, rolou a neuro e, assim, desde então eu estudava pra faculdade outras matérias, mas a neuro sempre estava na frente, eu sempre estava estudando neuro concomitante em alguma outra matéria. E aí eu fiquei na iniciação científica do segundo período da faculdade até o décimo. E eu tive a oportunidade de viajar, minha primeira viagem de avião foi por causa da faculdade, que foi pra Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos, de perder a minha timidez. E, gente, por incrível que pareça, eu sou muito tímida. Se você me encontrar na rua, eu não vou nem querer olhar pra você de tão tímida que eu sou. A iniciação científica, ela me fez melhorar um pouco isso, né? Ela me fez apresentar trabalhos pra pessoas que eu nunca vi na minha vida, a melhorar minha oratória, me ajudou muito, em muitos aspectos. Além disso, a iniciação científica me mostrou o quanto que era legal se envolver em projetos. Uma outra coisa interessante é que eu participei de projetos na própria instituição, eu participei de projetos no Hospital do Câncer, né, no Inca. Enfim, eu consegui ir pra vários lugares, consegui estágios extracurriculares por causa do contato com os mestrandos e os doutorandos na época. A iniciação científica, ela fazia eu estudar mais, e por isso eu consegui um estágio extracurricular na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, eu fazia estágio na polícia e era, assim, coisas super interessantes que eu vi ali. Fiz estágio obrigatório, né, na própria instituição, que também era um estágio excelente. Então, eu passei por vários locais. Cheguei a conseguir uma bolsa de iniciação científica na UFRJ, era uma bolsa da FAPERJ na época. Então, assim, eu pagava super um valor baixo de faculdade, e ainda tinha o dinheirinho do estágio extracurricular, um dinheirinho da iniciação científica que era da UFRJ. Então, assim, a faculdade, a iniciação científica, a fisioterapia em geral, ela me deixou independente. E eu nunca ia imaginar que um dia isso fosse acontecer comigo. E aí, beleza, lá no final da faculdade, eu acabei fazendo um projeto de Parkinson, onde eu estudei o perfil epidemiológico dos indivíduos de um hospital universitário que eu fazia estágio, eles tinham doença de Parkinson, né, e esse meu projeto foi publicado numa revista, ainda estava na faculdade. Foi publicado numa revista e eu lembro que eu ganhei uma menção honrosa que ele foi também meu TCC e foi considerado o melhor TCC da faculdade. Então, assim, quando que a Débora lá de 2010 ia imaginar que em 2015 ela já ia ter conquistado muita coisa legal. Mas, enfim, ainda não cheguei no ponto que eu quero conversar com vocês, que é o seguinte. Quando eu acabei a graduação, eu não tive aquela transição de nossa, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou desempregada. Socorro. Não passei por isso. Por que eu não passei por isso? Logo que eu acabei a graduação, eu fiz a prova do mestrado. Lá na Uniswam. E eu consegui uma bolsa da Capes. Essa bolsa da Capes era uma bolsa de dedicação exclusiva, onde eu não pagava o mestrado e eu recebia R$1.500 por mês durante dois anos para fazer meu projeto de pesquisa e ser dedicação exclusiva. Então, eu não tinha emprego, eu não podia trabalhar, e eu vivia ainda na Uniswam. E isso me fez crescer pra caramba, porque eu participei de mais projetos, ajudei outras pessoas, melhorei minha escrita, melhorei ainda mais minha oratória. Mas, logo depois que o mestrado acabou, em 2017, eu passei por esse momento de transição que as pessoas passavam lá na graduação, no final da graduação. que foi quando acabou minha bolsa e eu não sabia o que fazer. E eu fiquei desesperada, porque eu me vi sem emprego, sem nada, super nervosa, e eu lembro que eu chorava sempre. Minha mãe brigava comigo, falando que eu não estava passando fome, que eu não precisava estar chorando. Eu tinha meus pais pra me ajudar. E, aliás, tudo que eu tenho hoje, se eu tenho uma casa pra morar, se eu tenho um carro, se eu tenho qualquer coisa, se eu consigo estar conversando com vocês aqui, eu devo tudo que eu tenho aos meus pais. O apoio dos meus pais, eles abdicaram de coisas que eles podiam ter comprado pra eles, eles abdicaram de momentos que eles poderiam ter vivido pra me apoiar na faculdade. Então, assim, não sei se eles vão assistir esse vídeo, mas, muito obrigada, pai e mãe, vocês foram primordiais pra minha educação. E eu acho que se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje pra poder contar essa história que eu tô contando. E aí eu me vi, assim, desesperada. Logo depois, eu fiquei uns quatro meses, assim, louca, tinha defendido mestrado e tava sem emprego. E eu pensava, nossa, pra que eu fiz mestrado? Pra que eu fiz a graduação? Não serve pra nada, não tenho emprego. E aí eu consegui uma paciente pra atender. Até hoje eu atendo essa paciente. E consegui um emprego numa clínica que eu fiquei três meses. E isso me fez mudar muito. Então, uma coisa interessante é que, às vezes, a gente fica imaginando que, ai, nossa, por que isso tá acontecendo comigo? Cara, tá acontecendo com você pra te ajudar a crescer, pra te ajudar a ser uma pessoa melhor. E eu não entendia isso. Hoje, olhando pra trás, eu vejo o quanto foi necessário eu passar por tudo que eu passei pelo mestrado. E logo depois do mestrado, ficar naquele limbo de e agora, o que eu faço? Foi necessário. Pra eu dar valor ao que eu tenho hoje. Mas durante o mestrado, eu fiz o Neuro Student, que é o Instagram, lá onde eu posto resumos. E lá no Neuro Student, eu nunca tive o propósito de ser conhecida ou de fazer sucesso com o Instagram. Apesar que eu não considero que isso, que o Instagram, seja um Instagram de sucesso. Eu acho que eu consigo ajudar as pessoas a entender melhor a Neurologia. E graças ao Neuro Student, eu consegui conhecer estados aqui do Brasil, cidades. Assim, a Débora de 2010, eu tenho muito orgulho e nunca ia acreditar que tudo isso tava acontecendo. E graças ao Neuro Student, eu também consegui uma bolsa 100%, né? Uma bolsa integral de doutorado. Eu fiz a prova, doutorado, obviamente, passei na prova e consegui uma bolsa onde eu não pago, mas eu tô lá fazendo doutorado. E nesse meio tempo, entre o mestrado e doutorado, eu consigo emprego de professora. Eu dou aula em uma faculdade em Niterói. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que você precisa estar perto das pessoas que fazem você crescer. Então, se você tem aquele professor que é sua inspiração, foi sua inspiração na faculdade, mantém contato com ele, mantém contato com os grupos de pesquisa que você fazia. Continua indo, continua fazendo pesquisa. Isso vai fazer com que você tenha aquele networking ali, entendeu? As pessoas vão sempre estar te vendo, vão sempre estar te indicando paciente. E uma hora, uma oportunidade vai aparecer e você vai ter a chance de agarrar essa oportunidade. Outra coisa interessante é não parar de estudar. Por quê? O que adianta você sair da faculdade e largar de mão o que você está fazendo e parar de estudar? Você tem que esquecer tudo, isso é óbvio. Então, assim, mesmo que você não esteja atendendo paciente, não esteja nada, esteja em casa, tira uma horinha por dia, não precisa ficar seis, sete horas estudando, mas uma horinha por dia já vai te ajudar a refrescar a sua memória, estudar. Outra coisa, se você tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação, ou mestrado, vai nessa, encara. A pós-graduação, ela é ótima porque ela te torna especialista naquela área, você vai estudar o que você gosta. E aí, muita gente fica pensando, cara, eu passei a faculdade inteira sem saber o que eu gosto, eu gosto de tudo. Mas, se você parar para pensar, lá no fundo mesmo, você sabe que tem uma matéria que você não suporta, que você não gosta de jeito nenhum, e aquela matéria que você tem mais afinidade, que você gosta, que você já atendeu paciente, enfim. Depois da pós-graduação, se você sentir necessidade, você começa a estudar para um mestrado, para um doutorado, enfim. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, e a gente tem que fazer isso durante a graduação, é, mantenha um bom contato com seus amigos, no futuro, aquele cara que está lá na sala de aula junto com você, vai ser o seu colega de trabalho. Então, assim, manter uma boa amizade, um bom contato, é uma dica que eu levei para a minha vida, e hoje eu conheço pessoas que trabalham comigo, e que fizeram mestrado, que fizeram graduação, e eu sempre estou indicando quando eu recebo paciente. Uma coisa que é muito comum de acontecer, é a reprovação durante a graduação, você reprovar uma matéria, e gente, de verdade, está tudo bem, está tudo bem você reprovar uma matéria. Eu tive um professor de neurologia, inclusive, que ele falava para mim que ele reprovou neuro, e ele teve que estudar neurologia de novo, e isso fez com que ele se apaixonasse pela matéria, e hoje ele é um excelente fisioterapeuta neurofuncional. Então, assim, você reprovar uma matéria não significa que você fracassou, ou que você é muito ruim naquilo, só significa que você precisa estudar um pouco mais, e quem sabe, você estudar um pouco mais e entender aquilo, faz com que você desperte algo que você nem imaginava. então, está tudo bem se você reprovar, está tudo bem se você não entender a matéria. Procura ajuda, procura um monitor, ou aquele seu amigo que está entendendo um pouco melhor que você. Um outro caminho que a gente pode seguir depois que a gente termina a graduação, e que poucas pessoas têm acesso, são as residências. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tem várias instituições que ofertam vagas de residência. Elas têm duração de dois anos, você ganha uma bolsa, e você pode ter uma experiência prática muito boa. Então, se você é aquela pessoa que depois que sai da faculdade percebeu que, cara, eu gosto da prática, eu gosto de atuar, talvez a residência seja a sua melhor opção. E aí, vale a pena você pegar os editais das residências anteriores, dar uma estudada, isso vai fazer com que você se mantenha ocupado e não fique pensando ai meu Deus, e agora? Eu não tenho o que fazer. Você vai ter o que fazer, você vai estudar para a residência. Se você já é aquela pessoa que gosta mais de ler e de ensinar, que é o meu caso, pelo menos, eu sou fisioterapeuta, mas eu amo a parte teórica. Então, eu fui para o mestrado por isso e eu amo dar aula. Então, eu sempre foquei nisso, eu quero dar aula. A monitoria me ajudou muito nisso, a desenvolver esse meu lado de professor, porque o monitor é aquele que tenta ajudar e dar aula para aquele anônimo que tem dificuldade. Se você é esse tipo de pessoa, talvez um mestrado já te ajude, talvez um curso de oratória seja a primeira parte que você tenha que fazer para perder sua timidez ou para você se comunicar melhor. Enfim, pessoal, eu fiz esse vídeo para contar para vocês como é que foi essa minha trajetória profissional, porque muita gente acompanha vários perfis no Instagram, acompanham pessoas no Facebook e até mesmo aqui no YouTube e elas transparecem uma mensagem às vezes de que, carai, nossa, é muito fácil. Olha, a Débora conseguiu, olha lá como ela está hoje, mas, mano, eu passei por cada coisa que eu acho que não vale nem a pena eu falar aqui, mas eu estou contando por alto o que eu passei, mas foi muito perrengue. Eu tive meus pais, obviamente, para estar junto comigo, eu nunca precisei trabalhar e que já foi difícil. Agora, imagina uma pessoa que precisa trabalhar, precisa estudar junto e tem uma família para criar, tem filho, tem marido. Então, assim, é difícil para caraca. Eu sei que é difícil, as coisas não vão ser fáceis e ninguém está falando que vai ser fácil, vai ser difícil para caramba. Mas o que vai te fazer ficar focado é aquele objetivo lá, você se formar para você ser alguém que tenha um sucesso profissional, você focar no que você quer para você, sabe, para o seu futuro. Pergunta para você assim, daqui a cinco anos, onde é que eu quero estar? O que eu quero conquistar daqui a cinco anos? Escreve isso no papel e coloca a meta de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, daqui a um mês, o que eu quero para mim daqui a um mês? Ah, eu quero estar focado nos meus estudos. Então, começa. Médio prazo, daqui a seis meses, o que eu quero conquistar daqui a seis meses? Ah, eu quero, sei lá, quero jantar dinheiro para pagar um cursinho ou, ah, eu quero, sei lá, terminar a minha matéria de neuro, de revisar tudo o que eu quero, de neuro, de astropedia, de anatomia. E a longo prazo, daqui a dois anos, um ano, eu quero estar estregada, eu quero estar no concurso público, eu quero estar na residência ou eu quero, sei lá, o que você mais quer e coloca lá no seu objetivo. Se você não tiver foco, determinação, objetivo, as coisas realmente vão ser muito mais difíceis do que já são. Uma coisa assim, que muita gente me pergunta é se eu não pensei em desistir. Gente, eu pensei em desistir várias vezes. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? E, cara, uma coisa que a gente precisa parar para analisar é, nada é, é estável, né? A gente tem aquela, aquele pensamento de, ah, eu quero a minha estabilidade financeira, mas, será que essa estabilidade financeira realmente existe? A gente está propenso a acontecer várias coisas o tempo todo com a gente, então assim, não, a gente não pode se adaptar, a gente não pode ficar na nossa zona de conforto, a gente tem que sempre estar buscando desafio e sempre estar buscando superar as dificuldades, os problemas para alcançar a felicidade, para alcançar o sucesso. Eu espero que você tenha gostado desse papo, se você gostou, se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, manda uma direct para mim, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, seus problemas aí na faculdade, vão conversar, abra seu coração aqui para mim, deixa aqui a sua sugestão aqui embaixo para mim, tá bom? Então, semana que vem eu volto com mais um vídeo para vocês. Beijo, galera, tchau! E aí E aí E aí E aí